Agora, a situação é outra. Você está desempregado? Está difícil para arrumar um emprego? O dinheiro está curto? Monte uma nova denominação para você. A cada dois dias uma igreja é aberta em São Paulo. Você vai gastar 200 reais indo até o cartório mais próximo da sua casa e registrando a sua nova denominação. Simone é cabeleireira, mas está feliz com outra porta que conseguiu abrir para mexer com a cabeça dos fiéis. Na casa onde mora, a Zona Leste de São Paulo fundou uma igreja. Em três dias você já poderá então começar a convidar as pessoas para participarem da sua nova denominação. Parentes, vizinhos e amigos são os primeiros fiéis. Não importa se ela vai ficar na sala da sua casa ou na sua garagem ou até mesmo no seu quintal. O quarto era para cá e a sala era para cá. Uma parede derrubada e os dois cômodos deram lugar ao salão. Basta você dispor de 200 reais e fazer um contrato no cartório. Você é sempre da prefeitura? Aham. Tá? E aqui é o... Por 16 anos ela frequentou outras igrejas. Decidiu agora montar a dela e se autopromover pastora. E aí, você agora terá que atrair as pessoas até o teu local de prática religiosa para que você então possa exporquir essas pessoas e ter o teu salário mensal. Agora, é claro que essa ideia você não está sendo o primeiro a receber nem a ter. Muitas pessoas já pensaram nisso antes de você e fizeram assim. Desta forma, a concorrência vai ser muito grande. Você precisará trazer novidades e atrações cada vez maiores para, vamos dizer, a sua igreja. Porque agora, você vai ter que tirar pessoas que já estão frequentando outros locais que oferecem muitas coisas interessantes para que as pessoas vão. E você agora terá que oferecer coisas mais interessantes ainda para que essas pessoas deixem de ir onde estavam indo para agora passar a ir na sua denominação. Assim você consegue manter uma renda mensal favorável para você e para a sua família. É um bom negócio. E a intenção, é claro, vai ter que ser de trazer mais e mais pessoas, cada vez mais pessoas, para dentro deste local que você constituiu como sua igreja ou sua denominação, para que você possa, então, aplicar cada vez mais técnicas de lavagem cerebral, técnicas de indução hipnótica e qualquer outro tipo de técnica que você puder conseguir aprender para poder enganar todos aqueles que estão agora se chegando até a sua igreja, a sua denominação. E não importa se a pessoa é um comediante, humorista, porque também os humoristas agora estão ganhando muito dinheiro visitando esses locais. Você basta procurar na internet e você vai ver muitas ofertas de pessoas que estão aí para ir na sua casa de espetáculo, na sua igreja, ir ali, desenvolver algum tipo de atividade que vai atrair pessoas e também convencê-las a tirar o dinheiro do bolso delas para colocar no seu bolso ou na sua conta. Eu estou entendendo. Existem na internet inúmeras, inúmeras, inúmeras pessoas profissionais que hoje são humoristas, são hipnóticos, que hipnotizam as pessoas, são mágicos, daqueles do circo, são eloquentes pregadores ou homens que têm o dom da fala e inúmeros e inúmeros outros tipos de artistas que estão hoje propensos a visitar esses locais. E você conseguirá com facilidade trazer um grande pregador desses até a sua igreja ou até mesmo alguns mágicos desses que conseguem fazer coisas mirabolantes. Eu creio que para você que quer colher o melhor dessa terra, para você que já aprendeu assim nos próprios templos, e que sabe que dá para arrumar dinheiro, eu creio que é um bom negócio. E para outro você, você outro, que quer servir ao Salvador, apenas ame o seu próximo. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está escrito na Epístola de João. E em todo o Novo Testamento, nós encontramos falando que a base da lei é o amor. Tudo se resume em amar o próximo. Não é assim que nós ouvimos? Então, as práticas religiosas de caminhar até o templo, de ir no templo, de ser membro de uma denominação, é uma ótima forma hoje para que você, líder religioso, se ainda não é, é bom que você pense nisso. É um grande negócio você passar a ser, para você sobreviver e ter o melhor para você e para a sua família. Pense em carros, mansões, pense em iates, pense em casas de praia, pense em tudo que esse mundo pode lhe oferecer. Você consegue facilmente. Basta montar a sua própria denominação. E você tem que perder alguns conceitos seus que você tem hoje. Você tem que pensar, olha, a honestidade, ela pode caminhar até um certo ponto. Deste ponto para lá, eu vou ter que ultrapassar o limite da honestidade e me tornar desonesto. Como eu vou ter que colocar o dinheiro acima do amor. Eu vou ter que colocar o dinheiro acima da razão. Eu vou ter que colocar o dinheiro acima de tudo, na verdade. Eu vou precisar, mesmo sabendo da verdade, falar algumas mentiras. Eu vou precisar adquirir algumas técnicas de conhecimento psicológico para convencer as pessoas. Eu vou ter que usar alguns recursos, mas vale a pena. Porque eu quero o melhor dessa terra. Eu quero entrar de cabeça na teologia da prosperidade. Eu estou entendendo. Bom, amado, se essa é a sua vontade, eu só posso lamentar e dizer que você está numa situação muito difícil. Porque esse mundo que as pessoas estão valorizando tanto, não vai durar tanto tempo mais. E a vida é eterna, eterna, eterna. Essa é duradoura, eterna. E essa é mais preciosa. E qual é aquele que, achando um tesouro, achando uma pedra valiosa, não vai e vende tudo o que tem e compra essa pedra? E qual daqueles, sabendo que a eternidade é muito mais valiosa, não deixa cair por terra todas essas porcarias que estão aí nesse mundo para nos oferecer? Principalmente o mamão. Bom, é um caso de preferência. Uns preferem uma coisa, outros preferem outra. E eu espero claramente que você escolha o melhor. Escolha a verdade, não a enganação, o erro, a mentira. Porque neste circo das atrações, vale tudo, desde que se consiga atrair um bom público e convencer esse público que você é uma pessoa de Deus. Imagine, por exemplo, você vai fazer uma visita num templo religioso de alguém que te convidou. E você vai chegar para os irmãos e vai fazer ali, antes, é lógico, do dia da sua apresentação, você vai fazer ali uma atividade social de boas-vindas. Vai conversar com as pessoas, dialogar e vai procurar informações. Ah, fulano, você é o Fernando? Oh, que bom te conhecer, Fernando. Trabalha em que, Fernando? Não, eu tenho minha loja ali do lado de lá da rua, uma loja muito boa, que eu vivo disso e tal, estou trabalhando, Deus está abençoando. Ah, tá, tá bom, então. Tá bom, Fernando, daqui a pouco eu volto aqui para conversar com você, deixa eu ir na Marisa ali. Oi, Marisa, irmã Marisa, tudo bem? Não, tudo bem. É, o meu salão de beleza está assim, está assado e tal, tal, eu sei fazer a unha muito bem, cortar um cabelo. Graças a Deus, estou indo bem. Ah, tá bom, Marisa, que Deus continue abençoando. Oh, o senhor é poderoso, vai. E vai para outro, e vai pesquisando todo mundo. Daqui a pouco você já sabe que um é dono de um tipo de loja, o outro trabalha com outro tipo de atividade, agora você vai para a internet. Oh, que maravilha. Essa internet é um Deus poderoso. Eu vi uma mulher com um negócio de flor, tem alguma coisa, alguém, você tem alguma... É a minha mãe. Sua mãe? Dona Ângela, está ali, ó, na segunda fileira. Meu Deus do céu. Deus disse para mim, Juremikalashudandarabaya. Duremikandarabaya. Eu vou te falar uma coisa para vocês. O tempo da vaca magra acabou hoje. Como essa internet é um Deus poderoso, esse Orkut, esse Google. Eu estou vendo um carro, só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro que vocês... Isso, é dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat, at. Isso, isso mesmo. É isso mesmo? Seat, at. É? Não estou entendendo. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Hand-tec. Eu estou vendo um carro. Só que o carro que eu estou vendo é um furgão, se não fosse um furgão. Existe alguma coisa assim de carro que vocês... Isso, é dela. É? É pessoal. É. Eu vejo assim o nome. Seat, at. Isso, isso mesmo. É isso mesmo? É. É? Eu estou entendendo. Uhum. Eu estou entendendo. Cadê aquela caneta e o papel? Está descendo uns negócios aqui. Hand-tec. Quanto mais glória a Deus vocês é, melhor é aqui. Abre a boca e diga glória. Isso aqui não é espírito de Xavier, não. Viu, irmão? Isso aqui é um som do céu. Amém. Ele no chão. Amém. Ande. Eu estou entendendo, Jesus. Sim. 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 A placa tem alguma coisa a ver com vocês? G&H 50. É o carro. É o carro dela. É a minha, pastor. Gênica Núvia. Eu estou entendendo. Ó. Eu vi um telefone tocar. Fica. E o número que eu vi é 3421-2574. Tem o que? É o que? Confere, é o telefone fixo da nossa empresa. Meu Deus. Levanta as duas mãos para o céu. É o senhor. Eu estou entendendo. Aí você vai para o Google e, ó. Ah, endereço de tal rua, tal, número tal. Hum, muito bom. Anota aqui. Papelzinho no bolso. Ah, ele ali, 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 lá. Ah, número. Ah, tá. Ah, é casado com... Ah. Papelzinho no bolso. Agora você, antes, no dia da sua apresentação no templo, antes de você entrar em cena, você vai para o gabinete para orar, para se preparar, para buscar o Espírito Santo, para agora você saber as palavras que o Espírito Santo vai colocar na sua boca. Então, neste momento, você pega a sua Bíblia. Cadê? Minha Bíblia está para lá. Não vou nem pegar a Bíblia. Faz quando que você quer a minha Bíblia? Só para você ter uma ideia. É, pastor, eu vou meditar aqui agora na palavra, porque daqui a pouco eu vou lá para o púlpito pregar. Qual é a palavra sua? É a Bíblia ou os papelzinhos do bolso? Deixa eu recordar. Marisa. Não posso esquecer esse nome. É Marisa? Ah, sim. Cabeleireira. Fernando. Ah, sim, Fernando. A loja lá. Beleza. E aí, amado, na hora em que você entra em cena, você tem recursos para enganar todos os que estão ali presentes, ou pelo menos a maioria, e a partir daí, conseguirem encher o bolso de dinheiro. Mas tem que tomar alguns cuidados. Veja a seguir. Me diga uma coisa, existe alguém aqui no nosso meio com o nome de Eugênio, sim ou não? Quem é? Você? E agora? Existem, na verdade, três Eugênios na plateia. E você só se preparou para um. Então, como você identificará agora, aquele que você se preparou através do Espírito Santo e internet, para saber da vida dele e fazer algumas revelações? Tem três, mas só um é aquele que você viu na internet. Agora, você tem que aplicar um recurso. E neste momento, as pessoas reagem a uma piada e rir, até mesmo sem saber do quê, quando o pregador diz, essas coisas só acontecem na minha vida. Tem dois, três, e isso só acontece na minha vida. De que ele está falando? Ele se preparou para falar da vida de uma pessoa, porque ele decorou o texto. Mas tem três pessoas com o mesmo nome. Qual ele vai saber qual é qual? Ele está numa enrascada. E aí ele solta essa. Isso só acontece na minha vida. Essas coisas só acontecem na minha vida. Quando ele fala isso, é um tipo de piada. E as pessoas reagem a uma piada, é claro. Rindo. Assim, a plateia ri. Ela ri não porque achou graça. Até porque ela não sabe do que está rindo. Mas a plateia ri porque está condicionada. E este condicionamento mental é tudo que os cães gulosos precisam para poder perceber até onde eles podem ir na intenção de convencer as pessoas a meter a mão no bolso, tirar o dinheiro e dar para eles. Vamos seguindo. O Eugênio, que Deus tem uma mensagem para me entregar para ele, ele tem que ter alguma ligação com uma rua que eu queria, uma caneta e um pedaço de papel, que eu não sei pronunciar esse nome. Se houvesse sinceridade, na verdade, esse homem nem estaria neste local. Mas vamos dizer que ele se arrependa neste momento e queira ser sincero. Ele deveria dizer, diferente do que ele disse. Ele deveria falar, olha, o Eugênio que eu anotei aqui comigo, para falar as coisas, as revelações mentirosas que eu tenho para falar, ele tem uma ligação com o endereço e com a rua que eu vou falar. É desse que eu quero dizer a mensagem de Deus. Se ele fosse honesto, ele falaria isso. Mas ele deixa agora escapar que ele sabe algumas coisas, talvez mais relevantes, mas não sabe as mínimas. Ele não sabe nem para quem ele vai entregar a mensagem. Mas as pessoas não percebem isso. Elas estão ali com um único propósito. O propósito de ser enganadas. Elas não sabem disso, porque estão condicionadas mentalmente a não perceber que estão ali para ser enganadas. Mas, na verdade, elas estão ali com a sua mente pronta e preparada para ser enganada. Então, pode se enganar, de todas as formas, porque as pessoas não perceberão. Você está percebendo. Mas aquelas pessoas que estavam ali e que estão hoje, neste momento, em muitos desses lugares, vivendo uma situação idêntica, também não percebem. Porque estão condicionadas ao erro. Estão enganadas com a mente cauterizada. Siga vendo o que esse homem vai arrumar. Vamos ver se ele vai conseguir se safar dessa. Eu não vi ainda. Vou ver junto com você. Rua Agacis. É? Rua Agacis. Então os outros podem sentar. Há três quarteirões aqui da igreja. É. Eu estou entendendo. É. Eu estou entendendo, Jesus. A mensagem que eu tenho para entregar para o Eugênio, ele tem que ter uma ligação com essa rua, mas também tem que ter uma ligação com esse número. O número 34. Fala alguma coisa para você. É o número da minha casa. É. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Santo. Santo. É o Senhor. Santo. Tua esposa está aqui, não? Eu não sou casado. Não? Eu estou entendendo. Não sabe se é casado, mas sabe o número da rua onde mora e a rua. E o povo fica maravilhado com isso tudo. O povo aplaude. E é uma loucura. Se você quer ver mais dessa palhaçada, você assista na internet. Porque esse vídeo na íntegra e muitos vídeos desse homem e de outros como ele, você encontra no YouTube, enganando multidões. Mas fazer o quê? Cada um com o seu cada um. Alguns gostam até de ser enganados. Então, que continuem enganados. O Salvador deixou bem claro, está na escritura. Um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim também amai-vos uns aos outros. Ninguém quer amar ninguém, quer, prefere ir para esses templos e ser enganado. Então, o problema é de vocês. Está certo? Mudando então o foco da matéria. Quem quiser assistir mais sobre isso, procure na internet. Eu não vou passar mais essa nojeira aqui. Não vou fazer você perder seu tempo, nem eu perder o meu. Mas vamos agora à Teologia da Prosperidade 2.0. É a nova versão. Agora é a adoração explícita. Adeus, Mamon. Mamãe, antidem-me agora! Mamãe, antidem-me agora! Mamãe, antidem-me agora! Mamãe, antidem-me agora! La vida,�로 K. O que é isso? 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 O que é isso?